Olá, hoje é sexta-feira, dia 16 de junho, eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os aços revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Aries, esclareça dúvidas, disfarce ilusões, solte a curiosidade e amplie sua rede de relação. Poder de atração e de conquista não faltará nas conexões de hoje. Mesmo com lentidão em negociações, você terá ótimo desempenho nas reuniões de trabalho e atividades comerciais. Pense e elabore argumentos antes de falar. Ideias brilhantes resultarão em novos projetos. Paixão em alta. Touro, resolva ação dos financeiros, solicitação de alguém da equipe, pendência de uma amizade ou antigo relacionamento poderá pesar no bolso. Tome cuidado com confusões nas contas e fraudes. O dia favorecerá acordos com as famílias, investimento e manutenções na casa. Plutão Retrógrado cobrará revisões de posicionamento e crenças. Formalizações aliviarão angústia. Gêmeos. Pense a longo prazo e determine objetivos. Conversa com uma amizade próxima iluminará ideia e novos planos. Acolha fragilidades e motive a equipe. O dia trará entendimento nas relações e maior abertura social. Circule, descubra novidades e fique por dentro das tendências. Caminhos se abrirão na carreira, mesmo que nesse momento o futuro pareça incerto. Câncer. Cultive a serenidade e acalme o coração. O dia será sujeito a distrações e desvaneios. Acolha suas fragilidades e aumente a sintonia com a espiritualidade. O longo ciclo chegará ao fim, deixando um lastro de autoconhecimento e de relações de confiança. Uma viagem fortalecerá uma amizade especial. Não gaste dinheiro no impulso, nem faça dívidas. Invista no seu futuro. Leão. Escolhas serão criteriosas. O ambiente social poderá mudar. Tome a iniciativa e aproxime amizades especiais em sua vida. Conexões com pessoas de fora e relações profissionais estarão abertas. Amplie sua rede. Máscaras sociais cairão. Saiba em quem confiar e não crie ilusões. Estratégias de trabalho abrirão um novo caminho na carreira. Saúde será prioridade. Virgem. Amplie comunicações profissionais e determine metas mais altas. Se alguém tentar puxar o seu tapete, não conseguirá. Enfraquecer sua posição e poder. Conte com apoio aos influentes, prestígio e visibilidade na carreira. A fase trará sucesso dos empreendimentos e proteção espiritual. Fortaleça a fé. Aumente a sintonia com o lado positivo de força e brilhe publicamente. Libra. A proximidade de uma viagem ou evento relevante cobrará planejamento e organização. Cheque a documentação e vença burocracias. Acertos jurídicos e formalização ganharão agilidades nessa fase. Valerá também garantir um roteiro interessante para as férias. Não adie tarefas, nem deixe pendências para resolver de última hora. Hábitos saudáveis darão vitalidade e bem-estar. Escorpião. Troque convidências com um par. Encare assuntos delicados sobre filhos, mudanças, vida familiar e avalie velhas angústias. Plutão retrógrado transformará antigos padrões emocionais de controle. Cultive a generosidade e confiança nos relacionamentos importantes em sua vida. E comece uma fase gostosa nas diferentes formas do amor. Carreira em ascensão. Poder em alta. Sargitário. Imagens do passado e antigas histórias virão à memória nas conversas de hoje. O desafio será conciliar assuntos de família com novos planos na vida íntima e profissional, que poderão incluir decisões de moradia, viagens e atividades em outra cidade ou país. Uma proposta de trabalho pedirá resposta rápida. A rotina ficará agradável com mais liberdade de agenda e autocuidado. Capricórnio. Estratégias de trabalho darão certo. Fortaleça sua posição e assuma seus poderes. A saúde pedirá cuidados e rotina disciplinada. Evite exageros de todos os níveis e deslocamentos cansativos. A semana terminará com cumplicidade no amor e mais espaço para o prazer. Com Plutão em seu signo, você poderá optar por uma grande mudança no projeto de vida em breve. Aquário. Comemore conquistas e comece uma fase mais gostosa no amor. Despesas poderão aumentar com investimentos em mais conforto, apoio aos filhos ou planos da vida íntima, que poderão incluir nova moradia ou reforma da casa. Encerre dinâmicas do passado, assuma maior protagonismo e reinvente a vida. Firme bons acordos, prazer, criatividade e paixão em alta. Peixes. A semana terminará com autoestima, carinho da família e casa mais organizada. Retome uma atividade que foi pausada e invista no seu bem-estar. Um antigo projeto ganhará nova versão e aumentará os rendimentos. Harmonia nas relações cotidianas e uma conquista no trabalho anunciarão estabilidade e segurança. Detalhes de conforto farão diferença na experiência diária. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.